E atenção, meu povo amigo, o delicioso é me cantar E na zoeira do repente, nós vamos nos apresentar E na zoeira do repente, nós vamos nos apresentar E Mário Alberto foi-se embora pro congresso lá na China Se encantou com a chinesa, que era rica, nova e fina Separou a situaçãozinha pra ficar com outra menina E a minha irmã disse que agora é pobre, chora, miséria e rapeio Alugou pra nós um quarto, que é pequeno, escuro e feio Pois família peça as coisas, só que menos pra dinheiro E o Hélio bateu asa com o empresário Foi embora, foi fazer sua carreira Deixou a gente de fora, somos um homem de negócio E temos até empregado agora Atenção, meu povo amigo, o delicioso é me cantar E na zoeira do repente, nós vamos nos apresentar E na zoeira do repente, nós vamos nos apresentar E na zoeira do repente, nós vamos nos apresentar Pediu pra parar a mão! Fica à vontade, viu? Pode botar no dinheiro aí Olha o dinheiro acerta, cadê acerta A pancada, eu vou dizer filme de ação Meu irmão, tô oito e ela cantando ainda Ô rapaziada, rapaziada Ei, não pode sentar aí não Vixe Vadim, chegou o dono da praça aí Isso aí deve ser o tal do Roosevelt, né? Que tem na placa aí Não, 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 eu sou o segurança Que assegura a praça aqui, entendeu? Segurança, velho, eu também já fui segurança, viu mãe? Você? De quê? De creche infantil? Ô o quê? Ô segurança, tu é doido Vadim era segurança doido, meu irmão Cai pra dentro Como foi lá de aí? Páquina mortível, eu era a segurança do meu patrão Ele me contratou e disse que eu tive um sonho Que o avião do meu patrão ia cair Ele foi, cancelou o voo e o avião não caiu mesmo É, então cara, tu é uma segurança tão massa que tu preveu, doido Tu foi além, entendeu? Então tu deve ter ganhado um aumento, né? Que tu salvou a vida do cara, ele viu a morte Aumento nada, ele botou pra fora, me demitiu Quem é que quer segurança que dorme em serviço? Eu sou que é doido Ah, é verdade É doido Bom, ajuda meu serviço aqui Vamos andando pra lá Senta pra lá, assiste o filme lá Você também não tem dúvida Obrigado É presunto ou mortadela? É mortadela ou presunto? Os ônes tão apelanta pra velório, pá de fundo E é presunto ou mortadela? É mortadela ou presunto? Os ônes tão apelanto pra velório, pá de fundo E quando morre em São Paulo Dizem que vira presunto Se fosse açao no Nordeste O mortadela era o defunto O Cuscuz era o cachão Encerrou o assunto É mortadela é mortadela ou presunto? Os ônes tão apelanto Para velório, pá de fundo E os ônes tão apelando pra velório, pá de fundo Não importa a condição, no velório Tem chazinho, tem biscoito, água e sal Às vezes até espetinho Tem choro e tem gritaria E o queivadinho? Pra encher o meu buchinho É presunto ou mortandela? É mortandela, é o presunto Os ônibus tão abelando pra velório E pra de furo É presunto ou mortandela? É mortandela, é o presunto Os ônibus tão abelando pra velório E pra de furo Pediu pra parar Parou, vamos botando o dinheiro Ô, velho, bota o dinheiro Se encheu até a metade daqui a pouco Vem gãs, vezes rôs e bitos Tá mais parado do que a água de dengue Água parada, tá bem Que isso, minha fé? Certo Vinte e cinco centavos A senhora tá quebrada mesmo Vamos dizer Como é, velho? Beleza? Beleza E mesmo aí, pai? O que é isso aí? 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 O passarinho? O que é isso aí? O dinossauro? O que é isso aí, velho? Tô cargando aí dentro aí Ah, isso aqui é meu bebê É meu gambá de estimação É, cara, velho Como é que é isso aí? Você anda com o gambá puro aí, velho? Você sai saindo com o gambá? Isso é gol de dode, né? Ah, não Andar eu só ando por aqui mesmo Mas pra casa eu vou de ônibus Onde, bro? E tu leva o gambá dentro do onde, bro? Levo dentro do onde? Eu meto ele aqui no meio das pernas Cubro com as roupas E aí não pega nada, não E vem cá, velho O mau cheiro, a caatinga Ai, já se acostumou Oi, gente Estamos aqui hoje com os Rony Repentistas vencedores do concurso de talentos da nossa rádio Ganhamos, ganhamos, ganhamos E aí, primeiramente, a avóinha também Agradecer a Deus A Xolinha, que é a porca da avóinha Que trouxe a gente, né? Quer dizer, a avó trouxe a gente E ela trouxe a porca também, entendeu? Vai, nós estamos chegando Pra dar um cheiro na senhora E comemorar com a Xolinha Meu Deus, é muita emoção Vocês podem dar uma palhinha pra gente? Sim, sim Com licença, minha amiga Tô chegando, com repente Quero saber qual é o prêmio Que você veio dar pra gente Ô, mas perdoe, meu irmão Porque ele não tem modo Então passa esse cheiro E passa o poder na roça logo Gente, o que parou, Pedro? Olha a filha O cheiro, por favor O cheiro, por favor Uma foto, por favor Um retrato, olha aí, velho Um checão desse, Cleis Olha o tamanho Imagina o tamanho do Tauba Pra botar isso aqui no bolso do infeliz Deve ser grande E o banco, né? Pra depositar, sei lá, a carteira Vamos simbora pra nós tirar esse dinheiro Vamos logo tirar esse dinheiro É